Uma lâmpada que não atrai insetos e ainda ajuda a manter eles longe? Vamos falar sobre isso? Quem nunca se incomodou com mosquitos, besouros e outros insetos voadores que ficam à noite em volta das luzes? Chega disso! Eu tenho uma solução que ajuda muito a diminuir esse problema. A lâmpada pera anti-inseto da Avante. Gente, não tem jeito. Basta esquentar que diversos insetos começam a voar em volta das nossas lâmpadas, não é mesmo? Alguns dizem que o motivo é por eles se confundirem com a luz da lua, mas nada foi comprovado. O problema nisso tudo é que toda essa luz pode atrair também insetos que transmitem doenças, colocando você e sua família em risco. Mas o que faz a pera anti-inseto afastar esses bichinhos? Graças à intensa iluminação de tonalidade amarela e um comprimento de onda específico, os pequenos insetos são repelidos e passam longe dela. É importante utilizar várias dessas lâmpadas, pois se tiver uma comum por perto, eles serão atraídos do mesmo jeito. Outra vantagem incrível! Graças à luz especial, a quantidade de teias de aranha também irá diminuir, já que a oferta de alimentos para elas será bem menor. Vamos para as características da lâmpada? A pera anti-inseto é bivolt. A base é E27, como esta aqui. O corpo e o bulbo são em plástico. São 12 watts de potência e o seu uso é interno. E você pode usar em áreas externas, desde que esteja protegida por uma luminária. São ideais para chacras, casas de campo, sítios, varandas e quintais. Chega de insetos em volta das luzes. Pera anti-inseto, sua casa protegida. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.